MÚSICA MÚSICA Diga sim, eu digo não E peço no meu coração Eu vou deixar em sua mão Vem ligar no ar na escuridão Vocês! Diga sim, eu digo não Você! Diga sim, eu digo não Tem dias que eu digo não Inferno no meu coração O meu mundo está em sua mão Frio e garoa na escuridão E sem São Paulo O meu dono é a solidão Diga sim, eu digo não E sem São Paulo O meu dono é a solidão Diga sim, eu digo não Quem é seu dono? Ninguém Quem é seu dono? Ninguém Ninguém Em São Paulo O meu dono é a solidão 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 Diga sim, eu digo não Diga sim, eu digo não Não, 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 não Desperta 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 Eu sou um verme